Então é que meu nome é Ben, estamos aqui no Eventer e bora para o Avairo Estamos no inferno USH Uiii E eu vou mandar para o... A verdade eu estou sem E... 3 minutos O que foi derrubado? Ali Pedro, 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 Pedro Olha que coisa aqui Ai Uuuu Ah não, 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 que justiça é esse? Ah não, 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 não é possível isso Que exuficiça Vocês vão passar meio quilômetro da bicha? Aaaa B Vai peidar, cagar, bicha Na moral, véi Que lindo Moça, me ajuda, moça Temos falido, gente Hoje já é o fim, eu quero me dizer adeus, eu me digo adeus, ai, o resultado todos foram um jogo de arco, vamos lá o que eu sei lá, 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 tem que ser um chute de Vou respawnar daqui Pronto Tô vendo um bonequinho Vou acabar com a cerveza Não Mie Mie Sim Melhor pra onde? Não� jetzt tomate de para onde? Tá longe, a preliminar Subir rica ali morrer ali morreu animou o cara não é o bom também tudo bem estar ligado com ficar parado em vez de andar para a paciência do mundo o nosso irmão chato velho nós o avião você morreu Faz uma frase assim de que é escrito, você morreu, idiota, por aqui, por ali, pisa aqui. Eu vou mandar um palito pra ficar preso no carro. Não, 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 pô. Inclusão militar e rodada especial. Pô, vai mirar no meu ser humano? O esse não está aqui pra salvar vocês. Ele mira no meu ser humano? Ah, eu botei tanto coisa à toa. Chega agora e descobre. Olha, olha, olha. Bom dia. Ah, eu botei dinamite no chão, botei toda a coisa. Atou? É surdo, é? Olha, olha, ele passou. Vou mirar ali, eu vou puxar o pé do que, caralhinha. Olha, 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 vou puxar o pé do que, caralhinha. Vou espumar aqui, ó. Olha o pé do que, caralhinha. Vai, ó. Que bicho feio. Ah, que burro. ai ai moço e passou pela bomba e não estourou ai e não saliu mas eu vi a vinte vezes e mata a gente ai moço oi 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 amiguinho ta tudo bem oi gente é meu amiguinho oi 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 hoje tem seres precisando de ajuda, cadê os seres? os seres estão pra lá e eu irei salvá-los ta bom, vamos salvar os pobres cadê os pobres o que você vai passar nessa roupa? Ai, doa a perna aqui, doa a perna, isso ai, arrastam assim, arrastam as pernas. Bora subir a catedral da bebê da vã, a coitada morreu, mas viveu o pará, bora subir por aqui, gente, ó. Tem que ser esperto, sobe por aqui, macuma ai, macuma ai, alguém me revive pobre, ui, 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 tipo, nesses pobres, ui, 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 ui. ai minha carinha tá bom então tchau fui valeu fui